Fala galera, chegando com as primeiras informações nesta quinta-feira o técnico Pepa começa a montar o Cruzeiro que joga no sábado contra o Red Bull Bragantino, 6h30 estádio na Bia Bichedi, com mudança pelo menos na zaga aguardando aí uma avaliação de todos os jogadores depois de duas partidas pesadíssimas com muita entrega e também a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil, fase de oitavas de final, vai pegar fogo tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha, clicou no joinha, curtiu o vídeo, isso fortalece o trabalho ainda não é inscrito aqui no canal, faça a inscrição, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo aqui no canal o Cruzeiro treinando na manhã desta quinta-feira, penúltima atividade antes do duelo contra o Red Bull Bragantino sábado, 6h30, estádio na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, torcedor do Cruzeiro vai marcar presença é a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro o técnico Pepa terá que fazer pelo menos uma alteração no time já que o Lucas Oliveira vai cumprir suspensão pela expulsão diante do Grêmio Neres é a primeira opção, Reinaldo correndo por fora vamos ver o que o Pepa fará nesses dois jogos e se vem mais alguma alteração também ele que até em relação ao último jogo teve apenas a troca do Richard aí por causa de um desgaste, o próprio Pepa falou sobre isso na entrevista coletiva jogou o Felipe Machado, o restante da equipe foi o mesmo mas agora vamos aguardar o que ele fará para este compromisso diante do Red Bull Bragantino depois o Cruzeiro terá uma sequência de jogos em Belo Horizonte uma sequência importante para o time Celeste na Série A do Campeonato Brasileiro então treina hoje, treina amanhã e amanhã fecha a preparação e aí segue viagem para Campinas é onde o Cruzeiro deve ficar, bem perto de Bragança Paulista hospeda geralmente em Campinas e no dia do jogo segue para a cidade de Bragança Paulista sobre Copa do Brasil, só peixe grande praticamente avançando para a fase de oitavas de final hoje serão definidos os últimos classificados a informação é que o sorteio deve ser na terça-feira na sede da CBF já estão garantidos nas oitavas Cruzeiro, Santos, América, Esporte, Atlético, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Palmeiras e hoje podem avançar e estão com a vantagem Bahia, Grêmio, Botafogo e Internacional é a fase de oitavas de final da Copa do Brasil que vai pegar fogo e o maior campeão, o único Hexa está aí aguardando então o sorteio os jogos previstos para a semana do dia 17 de maio e para a semana do dia 31 de maio e o Cruzeiro segue aguardando uma resposta da FIFA sobre o atacante Henrique Dourado o ceifador que segue treinando normalmente na toca da Raposa 2 tá falado pessoal um abraço até a próxima vamo que vamo